Bom galera, tá aí ó, como vocês podem ver, terminamos agora de espalhar os EPS e passar as laterais aí ó, todas as táubas laterais ó, como vocês podem ver, todas passadas aí, hoje já tá a noite, como vocês podem ver, mas agora é só tá passando os ferrinhos e tapando algumas placas de isopor que faltaram aí, pra gente concluir o nosso serviço aí ó. Os ferros que eu falo é a armadura de distribuição aí, beleza? Só falta passar ela e espalhar as mangueiras aí, ó, como vocês podem ver os conduítes, nas caixinhas de passagem aí, beleza? Depois é só colocar a armadura de distribuição aí, beleza? Então tá aí, já tá a noite, amanhã a gente continua o nosso trabalho aí, se Deus quiser aí, beleza galera? Abraço e continua com a gente aí. Bom galera, tá aí ó, vocês podem ver, ontem eu fiz umas filmagens à noite aí, hora que a gente terminou, resolvi filmar pra mostrar pra vocês, até o horário que a gente fica às vezes na obra aí, não é fácil não galera, beleza? Dá seu like logo aí no começo do vídeo, hoje eu vou passar, passar essas mangueiras aí, dividir aí onde vai ficar as caixinhas elétricas de passagem e vou tá passando a armadura de distribuição aí, beleza? Que vai pegar no sentido contrário aí dos trilhos aí, ó, da light pré-moldada aí, as vigotas aí, as treliças, beleza galera? Então tá aí, vou tá mostrando pra vocês aí, como é que vai ficar o nosso trabalho aí, beleza? As laterais todas já foram passadas as taubas aí nos níveis certos aí, é só a gente fazer esse procedimento agora das mangueiras, terminar de colocar algumas placas de EPS aí, passar a armadura de distribuição, conferir o escoramento, né, que você tem que dar uma conferida depois e é só marcar o concreto, né, a gente costuma marcar antes o concreto, antes a gente tá terminando aí pra não atrasar o serviço aí na obra, beleza galera? Nos acompanha aí que daqui a pouco eu mostro pra vocês aí o procedimento aí, o decorrer do nosso serviço aí, beleza? Nos acompanha aí. E aí